Tem algumas pessoas que naturalmente a gente olha pra elas e a gente pensa Claramente essa pessoa é uma pessoa querida que todo mundo deve gostar Porque, sei lá, ela é educada, trata as pessoas bem, até mesmo quando tá recebendo críticas sem sentido E pra mim, essa pessoa, pessoal, é o Guilherme Briggs Acontece que já faz alguns meses, na verdade, que eu tô vendo o Guilherme sendo atacado sem parar De forma, como eu falei, sem sentido Mas agora chegou no nível que o cara até mesmo privou o Twitter dele E falou que iria parar e dublar o anime que ele tá dublando De tanto hate que ele recebeu E na verdade não é hate, tá ligado, mano? Tem até ameaça e tudo mais Então a gente realmente precisa falar sobre isso, então vamos Antes de continuarmos, olha só, muito importante Tu que tá de férias aí, cara, com tempo livre Poderia tá aproveitando esse tempo pra ganhar uma nova habilidade e ganhar dinheiro com isso Imagina tu fazer um curso que pode ter possibilidade de ganhar uma grana muito boa e garantir teu futuro E quando eu falo grana boa, cara, é realmente muito bom Tipo, pique 5 mil reais pra cima E é por isso que eu te apresento ao patrocinador esse vídeo que é a EBAC A EBAC é a escola britânica de artes criativas e tecnologia Uma plataforma de ensino online pessoal com mais de 150 cursos Se tem mais de 150 cursos, mano, é claro Tem pra todos os gostos possíveis Seja pra ti que quer aprender e desenvolver programas pra mobile Ou até mesmo aprender desenhos e personagens 3D Animação 2D, pessoal marketing digital Produção musical, edição de vídeo, arquitetura e até mesmo moda Todos os cursos são feitos sem madeira muito fácil a se entender Onde tu começa do zero e sai literalmente profissional, cara, com certificado Eu na verdade tô pensando em fazer alguma coisa, hein? Atualmente são mais de 60 mil alunos matriculados aprendendo e desenvolvendo uma nova profissão E pra ti que tu acha que tu é muito novo, muito velho, o cara sai e desce e vem aprender algo novo Também se tu já é formado, o cara sempre dá tempo de começar a aprender algo, sabe? E dominar uma nova profissão Agora olha só o presente, cara, usa meu código UTOPIA200 que tu vai literalmente ganhar 200 reais de desconto em qualquer curso Vai a EBAC, mano, e garante teu futuro Agora, bora pro vídeo Tu pode não conhecer o Guilherme Briggs assim por nome Mas eu tenho certeza que ele fez parte da tua infância É só olhar os personagens que ele já dublou A maioria deles é muito icônico Pra mim, eu acho que é unânime assim, pessoal Entre as pessoas que ele é um dos maiores dubladores do Brasil Na verdade, isso é um fato, não tem como Mas como eu falei, infelizmente não é de agora que ele tá sendo atacado sem parar Faz alguns meses, por exemplo, que tem algumas pessoas que insistem em falar da aparência dele Eu acho que tudo começou pelo cabelo O Guilherme deixou o cabelo dele crescer, o que é totalmente normal, né? Eu tenho cabelo grande, muitos homens têm cabelo grande Meu Deus, eu tô precisando falar que é normal ter cabelo grande, mano, onde eu tô no século XV? Mas começaram a falar que o cabelo dele tá horrível Que ele tava parecendo uma mãe ou uma avó E é claro que falavam isso com o intuito, assim, de diminuir ele Ele respondeu esse cara aí que eu mostrei Mas esse cara aí ainda falou muito de boa, sabe? E como o Twitter do Guilherme hoje em dia tá privado, gente, eu não consigo ver os outros Mas depois que ele postou esse vídeo aí, gente, os ataques aumentaram muito E é muito louco ver como que as pessoas se importam tanto com a aparência alheia Quando uma pessoa faz uma cirurgia estética, por exemplo, alguma coisa assim Eu entendo geralmente os comentários, sabe? Querendo ou não É muito mais natural existirem comentários quando a pessoa realmente muda, assim De forma cirúrgica Mas não, o cara só deixa o cabelo dele crescer, mano, é isso Eu não vou botar nenhum comentário aqui na tela, pessoal Do pessoal xingando o Briggs por conta do cabelo dele Até porque eu não quero trazer isso pro meu canal, sinceramente Eu acho que ele não merece que isso seja exposto e tudo mais, sabe? Mas depois ainda começaram a falar dos dentes dele Ele fanou o podcast, as pessoas começaram a falar coisas horríveis, mano, confia em mim Horríveis mesmo em relação à higiene bucal dele O cara teve até que se pronunciar Dessa vez ele respondeu um comentário e até mesmo botou no Twitter essa resposta O cara tinha comentado assim, olha só, na moral O cara, gente, boa demais, mas que dentes amarelos são aqueles O cara deve tomar café o dia inteiro, bora fazer um claramento E aquilo que eu falei, mano, esse comentário ainda é muito tranquilo, tá ligado? O pessoal realmente pega muito pesado com o Guilherme Isso aí realmente foi um comentário até que não tão maldoso, eu acho Perto pelo menos dos outros que estavam fazendo Ele respondeu que na verdade os dentes dele, pessoal, são amarelos Por conta da genética E que também provavelmente a iluminação da filmagem, sabe? Pode ter puxado um pouquinho mais a cor Porque ele sempre vai no dentista Que na verdade até mesmo o dentista elogia os dentes dele, cara Porque é muito saudável e tudo mais E que ele não iria querer fazer um claramento, cara Pra entrar nesse padrão de beleza Porque o claramento poderia deixar os dentes frágeis E o que ele liga mesmo, sabe, é pra saúde bucal E eu acho que já começa assim, né, mano? Eu queria mostrar tudo isso Muita gente hateando a aparência dele Dos dentes ao cabelo Eu acho que sempre teve uma perseguição maior, assim, em relação a ele E agora aconteceu o que aconteceu Se vocês não sabem, ele tá dublando o personagem desse anime aqui Como eu não assisto muito anime, cara, e nunca vi esse anime também Eu sou meio leigo nesse assunto Mas como eu sempre falo, até mesmo é interessante ver a visão de uma pessoa que é leiga Porque é uma visão de fora e diferente, sabe? Tudo bem que qualquer pessoa um pouquinho sensata nessa história vai pensar a mesma coisa que eu Eu acho que não tem como discordar, mas tá Basicamente o que tá acontecendo é que esse personagem aí que ele tá dublando Nos mangás ele tem uma frase específica que as pessoas gostaram muito Que virou meme, assim Que é basicamente O futuro é pica É isso que o personagem fala em um momento ali específico Acontece que na obra original O que ele fala não é o futuro é pica, tá ligado? Mas quem traduziu pra isso aí foi aparentemente o grupo que não é oficial Talvez meio que fãs que traduziram até mesmo a famosa pirataria, tá ligado? Mas sim, viralizou, todo mundo gostou do futuro sendo pica E depois a tradução de forma oficial do mangá saiu como futuro é demais E na legenda do anime ficou como futuro sendo top E já na dublagem quando o Guilherme dublou ele falou que futuro é show Ou seja, o pessoal também não se decide em dar um monte de versões E primeiramente aquela coisa Eu acho que mesmo se ele quisesse falar que futuro é pica Provavelmente não iriam aceitar porque ele tem que seguir o script que passam pra ele Mas parece que também nessa tradução aí gente do futuro sendo pica Eles traduziram o resto assim de uma forma meio estranha Com algumas traduções preconceituosas e também mudar alguns diálogos de alguns personagens Então é meio lógico que a dublagem do anime cara não vai ser desse jeito Ainda mais que a oficial do mangá também não foi assim e nem sequer a legenda E tipo, tudo bem as pessoas ficarem decepcionadas com isso Porque elas estavam esperando pica mas o filme que receberam foi show E tu pode não gostar da dublagem da tradução? A gente pode falar que talvez seria um fã-service assim botar que futuro é pica Eu fico comparando por exemplo em questão do filme do Homem-Aranha Todo mundo queria mesmo os três Homem-Aranha juntos Mas o que teria acontecido se não tivesse os três? Será que iriam ameaçar o criador? Algumas coisas eu acho que não são proporcionais né Tu pode não gostar mas tipo o máximo que tu vai fazer é tipo falar pros teus amigos Pô mano, não gostei tá ligado? Queria outra coisa Mas jogar ódio em cima do dublador e ódio mesmo Ele recebeu até ameaça de morte E começaram a fazer meme também cara falando que ele queria agradar a militante Cara, quem iria militar em cima de algo tipo futuro é pica? O problema sabe não é essa frase Mas sim que além de não ser oficial Essa tradução também tem as suas controvérsias O que ficaria muito mal mesmo pra imagem de uma empresa se apropriar Ter uma ligação, um vínculo com algo que tem coisas preconceituosas As contas do Guilherme então começaram a ser denunciadas E parece que pelo menos uma parte do público desse anime né pessoal é muito tóxico A ponto que ele teve que privar a conta dele Certamente as mensagens que ele tava recebendo ali não é muito boa não Porque na época que ele tava sendo atacado por exemplo por conta do cabelo ou por conta dos dentes Dá pra ver que ele sempre foi muito educado e tranquilo e agora também Mas o que eu quero dizer é que parece que ele é um pouquinho acostumado a receber hate sabe Só que agora foi muito diferente A ponto que depois de privar a conta mano ele falou isso aqui Eu vou pedir pra sair da dublagem desse anime Não quero mais estar nele pra mim acabou Mano imagina tu tá dublando um personagem super da hora em um anime que também tá super em hype E as pessoas simplesmente tirarem completamente a tua vontade Praticamente te forçarem a parar com a dublagem Que também é a tua vida o teu sonho Eu já te aviso o Guilherme falando que dubla qualquer tipo de personagem Mesmo se for personagem importante o personagem mais normal não importa Porque ele realmente ama fazer isso e também o trabalho dele E certamente ele tem um contrato em relação a essa dublagem E se ele realmente for sair e quebrar esse contrato não é legal Mas ele escolheu isso Certamente porque ele tava sofrendo muito sabe E ele não quer mais mano ele não quer sofrer com isso E se vocês acham que a dublagem daquele personagem não tá boa cara Sei lá mano que justifica qualquer tipo de hate O que nada justifica Eu assisti um pouquinho sabe dublado eu achei muito incrível Imagina também tu assistir um anime cara tu ser muito fã daquele anime E aparecia o fã que Guilherme Briggs mano que vai dublar um personagem E no final tu jogar tanto ódio em cima do cara que ele pediu pra sair do anime E sem noção disso Fiquei muito preocupado em perder meu Twitter e Instagram Por conta de algumas tentativas que fizeram hoje a noite de hackear Tentaram até hackear o maluco mano Ele também botou ali gente que tava sofrendo ataques de ódio Provocações e ameaças também por conta do anime E olha só Peço desculpas a vocês por essas notícias Espero que tudo isso acabe Sempre tem esse lado da internet Fazer uma pessoa boa que só tá trabalhando ali de boa Passar por coisas horríveis tá ligado Só porque o público não recebeu pica Eu deixo aqui na moral todo meu apoio pessoal pro Guilherme E ele sabe que 99% da internet mano ama ele Mas sempre tem essa minoria de pessoas aí mano Que sei lá cara tem um problema tá ligado E essas pessoas sim mano conseguiram o que queriam Que é triste Eu acho que ele não deveria sair da dublagem do anime não Mas deve ser muito difícil pra ele Porque além do hate cara de poder continuar sabe Ele vai tá sempre vinculando todo o ódio que ele recebeu ao anime O que eu imagino que vai dificultar o trabalho né mano Enfim esse foi o vídeo Caso eu queria deixar tua opinião mano comenta alguma coisa aí Caso não só deixa um coraçãozinho pro Guilherme ter apoio tá bom Até a próxima hein Tchau